Bicho tem que ta vendo, bicho tem que ta vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo As novinha de São Paulo agora já chega, chega, chega fodendo As novinha de São Paulo agora já chega, chega, chega fodendo Ô menina, tu senta nele Sarra fazendo uma suma, 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 suma Sarra fazendo uma suma, 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 sumacete Sarra fazendo uma suma, 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 sumacete Tu senta nele Sarra fazendo uma sete Sarra fazendo uma suma, 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 extraordinary Bicho tem que tá vendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo As novinha de São Paulo agora já chega, chega, chega fodendo Ô menina, tu senta nele Sarra fazendo uma suma, 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 sumacete Sarra fazendo uma suma, 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 sumacete Sarra fazendo uma suma, 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 sumacete Tu senta nele Sarra fazendo uma suma, 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 Cê é louco hein cachorreira Tô mano DJ Glenn Tá tocando mais que o David Guilherme Pra mim você é uma espiga danado